E aí o cara que eu amei conhecer, foi o João Kepler, breve a gente vai falar mais, você é um mensageiro de Deus aqui ó, amém, você também, eu vou estar na palestra dele, depois que eu fiz uma marca com Dudu, eu fico só olhando pro vestido das moleque, tão famosas, tão lindas, de Minas Gerais, mineirinhas. Gente, eu conheci ela agora, depois eu descobri que era a dona da casa, e eu cheguei a bebo com ela, danço com ela, não sabia que era ela.